Música 2x2 VIP masculino é dedicado às noites varaladas, uma verdadeira poção inebriante que proporciona sensações indescritíveis e momentos inesquecíveis. Perfeito para você que é carismático e carrega energia de sobra. Este hoje toalete é classificado como oriental amadeirado masculino e se abre com notas de saída de lima, caviar, hortelã e pimenta do reino, dando sensualidade e poder à fragrância. No coração encontramos um delicioso coquetel de gin e vodka com um toque cítrico da maçã, tornando o único. Finaliza-se com notas amadeiradas, ambaradas e especiadas. Um perfume envolvente marcante com uma ótima fixação. Apresenta-se no mesmo frasco da linha 2x2 masculina. Revestido pela cor prata, carrega o nome VIP com orgulho. 2x2 VIP masculino é ideal para você que deseja destacar com sua presença única e cativante. Quer ficar por dentro do universo dos perfumes? Inscreva-se em nosso canal e conheça mais fragrâncias conquistadoras. Perfumesimportados.com.br